Aquelas famosas pegadinhas que só uma máquina de bordar é capaz de lhe fazer. Problema do sensor, não o acusando, tudo indicava ser cabo. Trouxe um cabo novo, coloquei, o problema persistiu. E o que que era? Tá aqui ó, 119, EF119. Substituí por essa, funcionou bonitinho. Voltei a placa antiga, refiz o teste com cabo novo e de fato o problema voltou. Por isso, aquela velha máxima, né? Você já tem que sair prevenido de casa, porque certamente você vai andar longe. E se você chegar, e se você não tiver o plano B, certamente você vai ser pego de calças justas, né? E aqui nós estamos agora partindo por essa etapa. Vou voltar o cabo, conectar simplesmente o cabo, porque é claro que eu não fiz exatamente esse teste diretamente em todas as cabeças. Eu simplesmente conectei o cabo por fora, o cabo novo, conectei na primeira. A primeira acusou o mesmo problema. Tira tema, eu liguei até na segunda. A segunda persistiu o problema. Eu falei, opa, ou é problema de placa EF119, vulgarmente conhecida como placa de coluna. Ou problema na CPU. Esse cabo aqui, ó. Esse cabo é um cabo que alimenta o LED que normalmente fica fazendo essa indicação das agulhas. Esse cabo, tradicionalmente, principalmente nesse modelo da Sun Special e outras máquinas semelhantes que usa esse LED para iluminar essa indicação, muitas vezes ele embaraça aqui no sem fim. E esse cabo, ele é capaz de queimar inclusive uma CPU. Já tive casos de pegar a CPU danificada por conta desse cabo. Então, cheguei aqui. Esse cabo estava isolado, inclusive com a fita, um durex, né? Já fiquei com o coração na mão. Falei, pô, tem indícios, tem indícios de ser o cabo que embaraçou. Alguém tirou por ter passado uma fita. Certamente é uma pessoa que não teria tanta capacidade técnica, né? Ou não tinha os recursos técnicos. Tirou, guardou o cabo e, de fato, o problema já tinha sido celebrado. Então, eu retirei ali, tirei o resistor que fica naquele cabo. Só havia das dúvidas. Depois, claro, eu vou isolá-lo de novo. Mas, ainda bem que não foi nada decorrente esse cabo. Ou, possivelmente, não. Aqui não dá para me afirmar se essa placa queimou por conta do curto que havia fechado naquele cabo. E, certamente, pelo curto que havia fechado, alguém tirou ele e deixou ele isolado ali. Pode ser. Pode. E, como eu disse anteriormente, aquele cabo, às vezes, queima uma CPU. Então, dica de um amigo técnico. Você tem uma sans-specho, esse modelo aqui. Ou uma máquina semelhante que usa LED para iluminar a indicação aqui das agulhas. Faz o seguinte, meu amigo. Desmonta, tira esse LED, isola o fio e passa o fio lá para dentro do túnel aqui e deixa ele guardadinho. Melhor coisa que você vai fazer, esse LED não te ajuda de nada a não ser a complicar o seu problema. Agora, vencido essa etapa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar por um segundo problema dessa máquina, que é o problema das correias. Essas correias, tradicionalmente, vocês já conhecem já, né? Está esfarinhando e isso, possivelmente, está causando, fazendo com que a máquina também desloque. Primeira coisa que eu vou fazer, desmanchar todo o pantógrafo, tirar as réguas. Percebi que essa correia também está muito bamba, embora ela não esteja ruim em uma das duas. Possivelmente, já foram trocadas. Vou fazer essa substituição, essa revisão no pantógrafo. Possivelmente, essa sans-special que está muito bonita, muito conservada, vai voltar o seu melhor desempenho. Eu lembro, mais uma vez, que a missão de um técnico é deixar a máquina funcionar no seu melhor desempenho. Ninguém é mágico, ninguém faz milagre e ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes, o equipamento que você está mexendo é um equipamento que corresponde a tudo aquilo que você faz. O equipamento tem estrutura, tem chassi, tem conservação. Então, se você realmente colocá-lo na mão de um bom profissional, ele vai conseguir fazer com que aquela máquina extraia ou produza a sua melhor versão possível. A sua melhor versão possível. Isso eu falo com todos vocês. E repito, reitero e insisto, ninguém é mágico, ninguém faz milagre. E se você comprou uma máquina que não era adequada, que não era capaz de produzir, meu amigo, você comprou um problema e não vai ter ninguém capaz de resolver esse problema para você. E o recomendado é que sempre, antes de comprar qualquer equipamento, procure alguém de confiança. Procure alguém que entenda do que está falando. Porque se você não buscar essa ajuda, certamente você vai comprar um produto e ele vai ficar martelando e sendo um problema na sua vida e na vida de todas aquelas pessoas que você gosta. Porque isso transforma num problema generalizado. Ok? Vou seguir aqui então na minha manutenção. Espero resolver isso aqui o quanto antes. Vou ficar, testar e deixar esse equipamento aqui mais uma vez na sua melhor performance. Estou em franca. Amanhã não sei onde eu estarei. Depois da manhã, muito menos. Eu sei que vida de técnico é exatamente dessa forma.